Salve, salve, rapaziada! Tamo junto pra mais um Fala Palestra, depois de uma longa ausência. Mas a verdade é que não teve nenhuma notícia tão relevante assim, a não ser especulações que não vão levar a lugar nenhum. Notícias que eu não acho que vale a pena vir aqui comentar, vocês me conhecem. Não sou de ficar enchendo linguiça, não vou ficar aqui enchendo linguiça no canal, fazendo vídeo pra ganhar view, fazendo vídeo pra ganhar like. Com um monte de notícia idiota, sem fundamento, vocês me conhecem, eu não sou de fazer isso. Então esperei ter alguma coisa relevante pra falar com vocês, esperei o amistoso aí contra o Guarani também. E aqui estamos nós pra mais um vídeo. Então vamos lá, começar falando aí sobre o jogo do Guarani, que o Palmeiras perdeu. E agora? E agora nada, mano, e agora nada, é um amistoso. É um jogo onde o Palmeiras foi bem com o seu time titular, abriu o placar, poderia ter feito dois até três, de repente ter matado o jogo. Mas todo mundo sabia que iam trocar vários jogadores, que o Felipão ia testar muita coisa, que o segundo tempo ia ser diferente, e foi diferente. O Palmeiras mudou muito o seu time pra segunda etapa. Colocando jogadores que sequer jogaram esse ano, como o Fabiano, o Jean, se eu não me engano o Jean entrou em algum segundo tempo aí, de algum jogo. Carlos Eduardo, meu Deus. Então, é óbvio que com jogadores assim em campo ia ter dificuldade. Se esses caras jogarem contra um time de várias, vão ter dificuldade. Se jogar contra o time dos seus amigos, vão ter dificuldade. São jogadores horríveis, são jogadores que não tem condição de estar no Palmeiras. Inclusive que eu não sei por que estão no Palmeiras. O Jean é um jogador multicampeão, foi importante aí nos primeiros anos que ficou aqui. Mas esse ano não tem espaço, não tem lógica usar um cara desse. Então, por que ficou? Se nós temos dois laterais direitos que estão voando, se os nossos volantes são ótimos, pra que manter o Jean? Outra coisa é o Fabiano. No começo do ano, o Inter manifestou o desejo de continuar com o Fabiano, de manter o Fabiano no elenco e o Palmeiras segurou. Preferiu ficar com o jogador. E ficou com o jogador pra quê? Não vai ser titular, não vai ser usado. É um jogador que se entrar em campo, a torcida vai ter um infarto. Então, pra que manter o Fabiano? Não tem lógica. Devia ter liberado pro Inter. Devia ter oferecido o passe dele pro Inter. Sei lá, qualquer coisa assim, ou que mantivesse lá, que fosse emprestado de novo. Como foi o Juninho. Juninho que, inclusive, o Felipão sempre elogiou, falou que gostava do zagueiro, não sei o quê. Deu entrevistas defendendo o Juninho. E tá aí no Bahia, vai ficar no Bahia até o fim do ano. Então, são jogadores que não tem a menor condição de vestir a camisa do Palmeiras. E, óbvio que, com eles dentro de campo, o resultado corria risco. E correu, tanto que o Guarani conseguiu virar o jogo. Agora, você lê matérias de que, ó, o Palmeiras precisa acender a luz vermelha. Ó, o Palmeiras precisa se ligar. O Palmeiras finalmente perdeu. O que perdeu? Perdeu nada. É um amistoso onde o time não jogou com a menor raça. É só você comparar os últimos jogos do Palmeiras, com o Campeonato Brasileiro valendo, com esse jogo contra o Guarani, que o time ficou um mês parado aí. Voltou simplesmente pra jogar, pra recuperar a forma física, pro Felipão testar coisas. Mas, esse jogo contra o Guarani, o Amistoso que vai ter contra o Operário aí também, isso não quer dizer nada. O próprio Grêmio tomou 4x1 aí, se não me engano, do São José. Então, o Amistoso não serve pra porra nenhuma, a não ser pra recuperar a forma física, pro treinador testar jogadores que ele não usa muito, testar ideias novas, esquemas novos, qualquer coisa assim. Agora, lamentar essa derrota, querer aumentar essa derrota como se fosse alguma coisa significativa, desculpa, eu acho ridículo. E pior que tem torcedor que embarca nessa. Cara, Copa América chegando ao fim, não tinha tanta notícia no futebol brasileiro acontecendo. É claro, os caras precisam de clique, precisam vender notícia, precisam aparecer. Então, eles fazem esse tipo de coisa. Infelizmente, alguns torcedores compram. Pra mim, isso não quer dizer nada. Perdeu pro Guarani, foda-se. Se perdeu pro Operário também, foda-se. O que importa é quarta-feira contra o Inter, um jogo dificílimo. E é uma volta muito ingrata pro Palmeiras. Porque você já pega o Internacional dentro de casa num jogo mata-mata. O Internacional que provavelmente vai vir com o time fechadinho, vai fazer um jogo seguro, vai tentar jogar no erro do Palmeiras, o que dificulta muito mais. Seria melhor se esse jogo fosse lá em Porto Alegre, se fosse no Beira Rio. Porque aí o Palmeiras que poderia fazer esse jogo um pouco mais seguro, esperar um pouco mais no Internacional, você voltar com um empate de 0x0, 1x1, de repente com uma vitória de 1x0, seria fantástico e daria tempo pro time tirar a ferrugem. Agora, pegar o Inter aqui, fechadinho, de repente você empata esse jogo, depois tem que decidir lá, fica mais difícil. Então, é uma volta muito complicada essa do Palmeiras. E além disso, já tem o São Paulo, que também vai ser um jogo difícil no Morumbi. O retrospecto do Palmeiras contra a Inter e São Paulo nos últimos anos é bom, mas a gente não sabe como o time vai voltar. O futebol é momento. E quando você tem uma pausa nesse momento, será que ele vai continuar depois? Eu lembro muito de Palmeiras e Santos, na final de 2015. Palmeiras do Marcelo Oliveira capenga, não conseguindo fazer um jogo que presta, fez a final na Vila. Teve até chances de gol, lembro de uma cabeçada do Jackson, teve alguns lances importantes, mas o Santos engoliu o Palmeiras, ganhou de 1x0, quase ganhou de 2x0, que aquele atacante prego deles lá, chama Newton, Nilson, não lembro o nome dele, perdeu um gol feito. E aí teve uma brecha, o Santos pediu para que o jogo da final não fosse logo na sequência, não lembro nem porquê, mas isso deu tempo do Palmeiras melhorar, do Palmeiras recuperar jogadores, e fez um jogo no Allianz Parque muito bom, acabamos campeões. Na verdade foi para os pênaltis, mas o jogo foi muito bom, perto do que o Palmeiras vinha jogando. Então, quando você não aproveita o momento, isso dá um certo receio, como é que será que o Palmeiras vai voltar? Ah, mas enfim, o meu medo é por conta da pausa. Agora, quanto ao Guarani, quanto ao Perário, quanto isso, cara, sinceramente, foda-se, é um amistoso que não vale nada, que o time não jogou com a mesma raça, com a mesma dedicação, o time foi muito modificado, então na boa, não vamos criar alarde por causa disso. Falamos do Ramiz também que chegou, e eu estou muito ansioso para ver como ele vai entrar nesse time, como o Felipão vai aproveitar esse jogador, se vai ser nesse time titular, se vai colocar ele junto com esse time alternativo, porque é difícil você pensar no lugar de quem que o Ramiz vai jogar, porque o Felipe Melo voando, o Bruno Henrique voando, o Zé Rafael vem bem, Gustavo Scarpa também está fazendo uma temporada boa, e o Lucas Lima, que também está em evolução, estão dois jogadores que até que estão bem, aí você tem o Dudu que não vai sair do time, então como é que você encaixa o Ramiz aí? é difícil, só que também o Ramiz eu acho que não é um jogador para estar no time B, então eu estou muito curioso para ver como o Ramiz vai voltar, como o Felipão vai armar esse time também, e algumas coisas que a gente falou também não tiveram andamento, como o Falcão Garcia, Funes Mori, já não se fala mais desses jogadores, nem da proposta do Borja, da Major Soccer League, então as coisas continuam na mesma, esse negócio do Borja é enroscado, porque vira e mexe aparecem esses rumores aí, vira e mexe e saem notícias de que pode ser o último jogo do Borja, e não sei o que, e isso não acontece, ele continua lá, então é isso rapaziada, eu queria só aqui falar sobre esse assunto aí, sobre essa derrota para o Guarani, eu estou gravando esse vídeo na quinta-feira, começo da tarde, ainda não aconteceu o jogo contra o Operário, então não sei se o Flamengo ganhou, se perdeu, que vai acontecer, mas também se perder, se empatar, qualquer coisa do tipo, eu não vou me incomodar, eu não vou levar isso a sério, para mim, foda-se, como eu falei, é um amistoso, o que importa é quarta-feira, e vai ser difícil, vai ser um teste muito complicado aí, então eu queria que vocês deixassem nos comentários, o que vocês acharam, desculpa, dessa volta aí do Palmeiras, outra coisa boa também, é o bigode, que deu coletivo aí, já está participando mais das atividades, não vejo a hora de ver esse cara em campo também, e aí também já é outra preocupação, aonde que o bigode vai entrar nesse time, cara, ele vai entrar, em que lugar, no lugar do Zé Rafael, ele vai jogar de atacante como referência, como já foi testado algumas vezes, eu sinceramente não gosto muito, prefiro ele pelas pontas, assim, a gente não sabe qual vai ser o time base, considerado o titular do Felipão, mas com a chegada do Ramires, com a volta do William, com o Lucas Lima recuperando um futebol melhor, e o Gustavo Scarpa também, a gente vai ter mais equilíbrio, nesses times A e B, talvez não vá precisar recorrer tanto a Carlos Eduardo, Felipe Pires, esses jogadores que a gente já sabe que não vai funcionar, que não vão dar certo, então, uma coisa é boa, o Palmeiras vai ficar mais forte, tanto no seu time A, quanto no seu time B, então eu queria que vocês deixassem aí nos comentários, o que vocês acharam aí, do jogo contra o Guarani, o que vocês esperam, para o jogo contra o Internacional, qual o time titular de vocês, com todos os jogadores à disposição, com a chegada do Ramires, com a volta do Bigode, e aí, como é que vocês escalariam o Palmeiras? Então, rapaziada, é isso, queria muito saber a opinião de vocês, deixei aí nos comentários, queria mandar um salve também, especial, para o Pedro Figueiredo, no fim de semana, eu fui com a minha sobrinha, minha namorada, assistir um filme no cinema, lá no, no Shopping Anália Franco, e eu encontrei ele lá na fila do Starbucks, ele falou que assiste o canal e tal, então mandar um salve especial aí para ele, para todo mundo que assiste aí o canal também, que comenta, que está sempre junto com a gente, é nóis rapaziada, obrigado por tudo, e vamos aí, quero saber o que vocês acham nos comentários, valeu! Obrigado!